Música Cansado de passar trabalho? A Manebox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cis Brasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música Ah, eu quero muita paz na família e com todos os meus filhos, com todos os vizinhos. E quero dinheiro, bastante dinheiro. Eu desejo muita paz, acima de tudo Deus no coração, prosperidade em todas as áreas. Música Que seja um ano feliz, né? Que Deus possa abençoar todo esse povo, né? Nossa vida, a presença do Criador, né? E o mais tudo ele fará, né? Que nós possamos ter um ano de prosperidade, de amor, de tudo que é bom, né? Que vem de Deus, né? Que o Senhor vai permitir, segundo a vontade dele. O que é que desejamos para a família de 2018? Paz na terra, bastante paz e que os políticos sejam honestos. Primeiro lugar é cuidar melhor da saúde. O médico não temo. Isso seria muito, muito útil. Olha, que Deus nos ajude e nos abençoe que a gente possa ter assim mais prosperidade, né? Mais trabalho, né? Não está faltando aquilo. Isso, eu desejo a todos que Deus abençoe e abençoe as portas de trabalho e muita paz. Em 2018, nós desejamos bastante saúde, né? Trabalho, né? Prosperidade, né? É o que a gente precisa, né? E pedir para o povo, né? Buscar mais a Deus, né? Com Deus, a gente tem tudo. Seja o ano melhor que foi agora, né? Cheio de saúde, de paz. Um emprego para a gente não desistir em TAPS. Desejo assim uma felicidade para todo mundo que essa crise está destruindo tudo, matando com nós e esses governos miseráveis que não fazem nada para nós lá. Agora parece que vai subir a gasolina de novo. Quem é que vai poder andar de carro, né? E lá se disser assim, pega um ladrão, não vai sobrar nenhum daqueles cafajés que lá. E hoje é só saúde e felicidade para todo mundo. Eu desejo muitas coisas boas para todo mundo, né? Para mim, para minha família e para você também. E um Feliz Ano Natal e um Feliz Ano para você.